Esse é o Primo. Vamos aprender a falar Primo. Primo, Primo. A palavra Primo tem duas sílabas. Uma, duas e tem cinco letras. Uma, duas, três, quatro, cinco. O Primo é alguém muito especial. É um amigo de sangue com quem compartilhamos aventuras e histórias engraçadas. Ele está pronto para nos divertir. E é como o irmão mais velho ou mais novo, dependendo do caso. Eu adoro passar tempo com meu primo. Agora vamos falar três vezes a palavra Primo. Primo, Primo, Primo. Muito bom! Aprendemos a falar a palavra Primo. Novamente, vamos repetir? Primo, muito bom! Parabéns!